Meu santo nome, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por todas as vidas que eu tenho aqui, neste momento presente, por aqueles, ó Deus, que por acaso ainda, Senhor, não fizeram nesses nossos homens, Senhor. Eu hoje, ó Deus, vou ouvir a Tua palavra, Pai, eu posso entregar as Tuas vidas, Senhor, entregando-se o que eu fiz com o Cristo, com o mundo suficiente, a paz do Senhor, Pai. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, pela Tua igreja. Eu quero te pedir todos os Teus céus que estão aqui presentes, por aqueles, Pai, que por acaso não estão presentes, ó Deus, por qualquer motivo, Pai. O Senhor sabe o motivo de cada um, Pai, que onde estiver um dos Teus céus, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, e que eles possam, onde eles estiverem, possam estar com o Senhor, ó Deus, que ser bem transmitindo, Deus, a Tua palavra, aquele que nos te conhece. Mas não venha, Pai, fica com Deus, abençoa a Tua igreja, e abençoa a Tua palavra em nossos corações, abençoa, Senhor, o pastor, e vai o Deus nos trazer a Tua palavra, Pai. Que ele fale, Senhor, não dele, Senhor, mas que eu possa falar e tirar, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que possa cantar para os corações, para o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Eu te peço também, Senhor, por ter mais missões que estás iniciando hoje, Pai. Ó Deus, nós, como igreja Tua, Senhor, nós possamos estarmos disponíveis a orar, Senhor, também, contribuí-se-o para a glória de Santo Ano. Que a Tua palavra, Senhor, seja alcançada, Senhor, ao Brasil. Ó Deus, que muitas almas, Senhor, possam se render aos Teus pés para encontrar o Senhor por Jesus Cristo, porque só o Senhor por Jesus Cristo é o caminho que Jesus leva a vida de Deus. E que conosco, Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós nos merecemos, mas é com o perdão dos nossos pecados. No nome do Senhor, Jesus Cristo, que virem e reina para todos os teus. Neste nome do Senhor, Jesus Cristo, que agradecemos hoje para todos. Amém. Vamos nos colocar internos e pedir para os irmãos projetar a leitura bíblica. Vamos aparecer todos, a igreja toda, vai aparecer dirigente, congregação, todos. ou por todos e congregação, venhamos todos juntos. Perfeitos, três e vinte. Por favor. Ora, aquele que é poderoso para fazer o mundo mais, mais antes, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós o terra. Esse é o boleto, sozinho. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração estúpica. E com ação de graças, apresente-se os pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7. O próximo, todos nós lemos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas carguezas, porque nós sabemos o que há menos de pedir com o homem do reino, mas o Deus do Espírito recebe como nós, como gemidos e inesprimíveis. E a paz de Deus, que exageram os corações, sabe qual é a tensão do Espírito, e é ele que se segura o Deus, que excede o Deus Santo, comando os 8, 26 e 27. O próximo, todos nós lemos. O grupo de louvor está com oportunidade mais uma vez, e logo depois a palavra está com o pastor. e logo depois a palavra está com oportunidade mais uma vez. e logo depois a palavra está com oportunidade mais uma vez. Amém. 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 Graças, paz e igreja, amém? Amém. Jesus, transformação e vida Durante os próximos domingos Queremos pensar nesse tema Queremos pensar no que Jesus fez, faz e continuará fazendo até a sua volta Quero chamar sua atenção para o texto desta noite Encontra-se em Mateus, capítulo 28, versículo 18 Se você tem sua Bíblia, abra sua Bíblia Mateus, capítulo 18, versículo 18 O povo americano gosta muito É apaixonado pela bandeira deles O brasileiro só coloca a bandeira em época de Copa do Mundo e de Olimpíada, não é verdade? Mas meus irmãos, esta bandeira, bandeira do Brasil Lembra toda a nossa nação, todo o povo brasileiro E nós como igreja precisamos amar o povo brasileiro Nós precisamos acreditar no brasileiro Acreditar que Jesus, ele fará o mesmo que fez em nossas vidas no povo brasileiro Quando os crentes digam amém Esta nação tem jeito, esta nação é uma nação que precisa ser amada Precisamos orar muito pelo Brasil Não é amar a bandeira, mas amar o povo brasileiro Amar essa gente sofrida Amar esse povo que anda sem esperança Esse povo que está cansado De tantas promessas vazias E nós temos a solução A igreja do Senhor Jesus Cristo pode levar a solução para cada brasileiro E a Bíblia diz que a solução é Jesus Cristo Cristo é a esperança para o povo desesperado Cristo é a esperança para um povo sofrido Cristo é a esperança para um intelectual que tem muito conhecimento Mas não tem esperança Cristo é a esperança para um abastado que tem muito dinheiro Mas não tem esperança quanto ao seu futuro eterno Cristo é a esperança para o pobre, para o necessitado Cristo é a esperança para o povo brasileiro Essa campanha, meus irmãos Nós queremos que a Igreja Batista e Vila Natal Vista a camisa Que nós possamos amar o povo brasileiro a partir de Vila Natal Precisamos, irmãos Os irmãos, capítulo 28, verso 18 Diz assim Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra Há uma outra versão que diz assim Todo poder me foi dado no céu e na terra Os irmãos que receberam o boletim Puderam acompanhar aí na pastoral Que a palavra hoje é Jesus tem todo o poder Jesus tem poder para salvar Domingo que vem Jesus transforma Zaqueu Domingo de 17 Jesus transforma Paulo Domingo de 24, aí o boletim saiu 14, mas é 24 Jesus transforma a mulher samaritana Dia 1º de outubro, Jesus transforma o 10º E por fim, dia 8º, Jesus transforma a todos os que creem Estamos iniciando essa campanha de missões nacionais Jesus transforma em vida Quando eu leio, meus irmãos, o testemunho desta mulher Esta mulher é a Silvia Silvia Regina Ferreira Esta mulher ficou conhecida não só no meio batista Mas esta mulher ficou conhecida nacionalmente Ela deu uma entrevista para o Fantástico este ano Quantos viram a entrevista da Silvia? E a Silvia, meus irmãos, ela foi entrevistada primeiro Pela Convenção Batista do Estado de São Paulo Saiu nossa primeira revista Batista São Paulo Colocou Silvia na capa E entrevistou a Silvia Quantos leram a reportagem do Batista São Paulo? Caí na mão do jornalista da Globo Esta revista da Convenção Batista do Estado de São Paulo Eles se interessaram pela vida da Silvia E levaram a Silvia para todo o Brasil Hoje ela está conhecida no Brasil inteiro O que deu uma entrevista para o Fantástico em março de 2017 Deste ano Durante 25 anos, irmãos, a Silvia Esteve presa Ela não teve juventude Ela não aproveitou a vida Na sua juventude Ela passou dos 18 anos Até os 43 anos Presa 25 anos na cadeia Após a saída da cadeia Ela começa a se envolver Com as drogas E durante 14 anos Silvia viveu no mundo das drogas A frase dela é uma frase que choca Silvia diz assim Eu fui treinada para ser bandida Ela nasceu, meus irmãos, em um contexto de muita briga O marido da sua mãe Bebia muito Batia em sua mãe Imagina uma criança Acompanhando as cenas de violência dentro de casa Não era o pai dela Era casado com a mãe Era o padrasto Batia na sua mãe E ela viveu com essa violência dentro de casa Silvia disse que ela chegou a ter uma gangue E ela foi parar na Cracolândia Quantos aqui já foram à Cracolândia? Eu levei um grupo da igreja que eu estava pastoreando Lá em Arquilogueira Vamos no ônibus Juntamos duas igrejas A primeira de Arquilogueira Para a primeira de Cosmópolis E passamos o dia na Cracolândia Para conhecer a realidade de perto E os irmãos se preparam Nós vamos lá também Amém? Tem um irmão que chegou assim Pastor, só me perdoa Mas não me perdoa Eu tenho medo Eles vão me assaltar Eles vão me roubar Eu falei, eu vou ter muito dinheiro Dá um pouco para mim então Ele falou, não, pastor Não é assim Eles vão me, sei lá Eles podem até me matar Eu falei, o senhor não tem certeza da salvação? É, tenho Eu sou novo ainda E chegamos à Cracolândia Lá fomos recepcionados No templo da Cracolândia Pelo Gerson Filho do Humberto Achado que coordenava a Cracolândia e São Paulo Agora foi embora para a Bahia E lá dos irmãos O Gerson e a sua equipe Levou todos os irmãos Alguns não quiseram sair na rua Ficaram ali ajudando Trabalhando ali dentro do templo Servindo alimentos Servindo café Para as pessoas da Cracolândia E nós saímos pelas ruas No centro velho de São Paulo Acompanhado por alguns monitores Da Cristolândia Mesmo que nós Agora o Dória não veio ali Agora não está mais como era antes A situação melhorou Melhorou Entre aspas Aonde é Ah, eu fui no Braz Nesses dias, né Chegando a Indo para a Primeira Igreja Batista do Braz Ao passar Até a próxima E aí